João é estudante do curso de psicologia, está no quinto período e tem um estágio na área. Eu enxergo tudo como uma enorme oportunidade que surgiu, porque nem todos os acadêmicos de psicologia começam assim tão cedo. O estágio é um fator fundamental na carreira. O estagiário ganha mais conhecimento e as experiências práticas que desenvolvem a competência. Tudo isso vai cooperar num futuro próximo, porque e outras oportunidades, com exceção da psicologia? E se eu fosse para outro lugar e eu tivesse que falar sobre algum assunto em específico? Além disso, os programas de estágio de aprendizagem profissional são responsáveis para a geração de riqueza e de mão de obra qualificada. A econômica é evidente, é toda uma parcela da população que passa a oferir renda, então sempre é benéfico para a economia. Mas a questão do estágio tem um ponto extremamente importante, que é gerar uma experiência profissional no jovem. No ranking nacional, o Estado caiu uma posição na presença de estagiárias. Quatro pontos percentuais de 21 para 22. De acordo com o Caged, a criação de vagas no Amazonas teve estabilidade entre contratações e demissões. Mas foram as mulheres que mais perderam oportunidades. O estudo mostra que o percentual cresceu 2% em relação ao mesmo período no ano passado. O crescimento se deu na faixa etária entre os 23 e 26 anos e 27 e 30 anos, 9,7% e 27,2%. O Amazonas é o décimo Estado que mais contratam mulheres. As estagiárias do ensino médio e ciências contábeis cresceram. Mas a de pedagogia, que subiu no ranking nacional, despencou duas posições no Amazonas. A diminuição de estagiárias esteve presente em quase todas as idades, exceto entre 16 e 18 anos, que permaneceu igual. Vai muito na situação das contratações do curso de pedagogia. Durante a pandemia, muitas escolas deixaram de contratar, abrir oportunidade de estágios do curso de pedagogia, justamente porque não teria aula presencial. E aí nós observamos que isso impactou nessa redução da quantidade de contratações do gênero feminino. Legenda Adriana Zanotto